Dois homicídios foram registrados na região Nordeste Mineira, né? É, vamos falar de Itamarandiba e também de Caraíso. Antônio Peço tem informação pra gente aqui. Antônio, boa tarde, amigo. Boa tarde, Anifamédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Vamos começar por Itamarandiba, onde o Paulo César Fernandes de Oliveira, de 23 anos, ele foi encontrado morto na comunidade de Mandingueiro, localizada no município de Itamarandiba. Segundo informações passadas à polícia, moradores das proximidades ouviram um barulho semelhante a disparos de arma de fogo, mas não entenderam bem o que estava acontecendo, era de noite. E aí, pela manhã, a polícia militar foi acionada para fazer a verificação, encontrou o corpo do Paulo César Fernandes de Oliveira. Os militares têm informações, foram verificar as circunstâncias e descobriram, né, a ficha dele, que ele tem passagem por envolvimento com tráfico de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML e agora a polícia vai buscar informações. Então, quem tiver informações, conforme disse aí o Miguel Braz, 181-190-197 para ajudar a polícia a esclarecer esse crime, Nicolandes. É, Fã Antônio, pelo menos para chamar as pessoas para responderem, né, responderem aos crimes, né. É, Fã Antônio, pelo menos para chamar as pessoas para chamar as pessoas para chamar as pessoas para chamar as pessoas para chamar as pessoas.